Estude Olá, eu sou o professor Brian e estou guiando você num curso de Sociologia. Nós estamos nos fundamentos da Sociologia, vendo alguns módulos de estruturação desse pensamento sociológico. Hoje começamos um novo bloco, que é o estudo da Antropologia. Iniciaremos com esta aula entendendo o que é a Antropologia. Veremos aí em alguns minutos do que se trata esse estudo antropológico. Veremos isso brevemente e nas próximas aulas a gente avança com mais detalhes. A gente viu, até agora, a Sociologia, Sociologia propriamente dita, o estudo sociológico. Como se caracteriza a Sociologia ou o estudo da Sociologia? A Sociologia procura entender o homem no seu próprio tempo e no seu próprio espaço presente. A Sociologia procura entender nós, seres humanos, aqui na nossa atmosfera, na nossa região, hoje, tal como nós vivemos. Ainda que utilize recursos históricos, como a gente viu nas aulas passadas, o foco da Sociologia é entender o nosso mundo hoje. No meu caso, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui na Estude. O que interessa para a Sociologia é entender esse nicho que eu e os outros colegas formamos aqui em São Paulo. Que sociedade é essa que nós formamos? Já a Antropologia tem uma proposta um pouco diferente. Antropologia vem, é a junção de duas palavras gregas. Antropos, que significa homem, e logos, que é razão. O que quer dizer, então, Antropologia? O estudo racional do homem. Em que sentido? Ora, com a razão, o ser humano abre um leque de opções de vida, conforme a gente viu lá no nosso início do curso. O ser humano vai determinar várias linhas diferentes de crescimento, de evolução. A Antropologia vai procurar entender justamente essas linhas, essa diversidade que o ser humano vai fazer, que o ser humano vai criar. E essa diversidade é justamente a sua cultura. A Antropologia vai procurar entender esses diversos aspectos que o ser humano elabora através da sua cultura. A diversidade, então, cultural, é um ponto central aqui para a Antropologia. Vai procurar entender, a Antropologia procura entender essas várias formas de se fazer cultura. Olhem aí alguns exemplos. Vocês estão vendo aí algumas imagens de culturas, de sociedades diferentes. Uma diferente da outra. É claro que elas têm pontos em comuns entre elas. Mas uma se distancia um pouco mais, outra um pouco menos. Mas elas têm algumas coisas em comum. E o que interessa para a Antropologia? Aquilo que tem de diferente. É por isso que a Antropologia, mais do que pegar uma sociedade próxima, seja São Paulo, Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, e lá em Fortaleza, ou então aqui no Brasil, Estados Unidos, a gente vai distanciando. Brasil e França. É uma distância maior. Mas o que interessa mais mesmo para a Antropologia é o que estiver mais distante possível. O foco da Antropologia vai ser aquilo que estiver distante. A distância não só geográfica. A geográfica também é culturalmente. O que interessa é estudar aquilo que está geograficamente distante e culturalmente distante. e entender uma outra maneira de se viver. Veja alguns exemplos aí, novamente. Vocês estão acompanhando uma tribo brasileira. Embora seja geograficamente perto, é culturalmente distante da maneira como a maioria da população brasileira vive. É uma outra relação social, é uma outra cultura, é uma outra maneira de lidar com os seres humanos. Muito diferente dessa é este exemplo que vocês estão vendo. que é um povo da Indonésia. Uma região específica da Indonésia que tem esse tipo de configuração cultural. E uma outra ainda, um outro exemplo que eu te passo, é esse da África. Mais especificamente na Namíbia. Um povo da Namíbia. Também tem uma maneira de viver completamente diferente da nossa. E é essa diferença que chama a atenção para a Antropologia. A gente poderia olhar para eles e fazer as questões. Ué, por que eles são tão primitivos? Ou, por que esses povos são selvagens, bárbaros e até mesmo atrasados? Aqui a gente tem que parar tudo. Essas questões já nos trazem alguns problemas, nos trazem alguns preconceitos. Preconceito no sentido próprio, conceito previamente estabelecido. A gente parte do princípio que eles são primitivos, que eles são selvagens, que são bárbaros, que são atrasados. A gente estabelece a nossa cultura como um parâmetro para comparar as outras, e aí não dá muito certo. A gente pega culturas tão diferentes como aquela tribo indígena, ou na Indonésia, ou na Namíbia, que são radicalmente diferentes umas das outras, e considera elas como iguais, quando elas não são, quando não tem nada de igual de uma para a outra. Ou tem pouca coisa de igual. Então, o foco da antropologia vai mudar um pouco. Esses aspectos aqui, a gente pode até apagar. Essas questões não são interessantes para a antropologia. O que me interessa um pouco mais é entender uma outra maneira da hierarquia. Outra hierarquia de valores. Não colocar os nossos valores no primeiro plano e rebaixar outras culturas, dizendo que elas são primitivas, que elas são inferiores, são pouco desenvolvidas. Não. O que interessa é dar voz àqueles nativos. Procurar entender que valores eles têm. Não os nossos valores para julgá-los. Mas, ver como eles criam os valores deles e como eles julgam a si próprios, a nós também, ao mundo. Que hierarquia eles estabelecem? Como eles vão lidar com o mundo? Que tipo de cultura vai ser construída? Com isso, a gente vai procurar, então, entender o outro. Mais do que entender a nós mesmos, é entender o outro, primeiro passo. Entendendo o outro ou os outros. Essa diversidade de culturas. Para daí a gente poder ter uma ideia um pouco melhor do que é o próprio ser humano. Entender esse ântropo. O próprio homem. Vamos nós entender. Conhecendo melhor os outros homens, podemos ter um conhecimento do ser humano, um conhecimento bem mais racional. E aí sim, tendo essa ideia, essa amplitude da nossa visão, a gente pode entender melhor a nós mesmos. Podemos entender melhor a nossa própria cultura. Que é o que a gente vai fazer a partir das próximas aulas, com um pouquinho mais de detalhes. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.